A imagem da câmera de segurança da clínica mostra que na recepção tudo estava bem tranquilo. Era mais um dia normal. Um dos funcionários conseguiu fazer este vídeo lá dentro. Todos estão sentados, aguardando para fazer exames. Alguns estão até de cabeça baixa. Olha, o pessoal do coral já está aqui aquecendo as vozes, tocando um pandeiro, dando uma ensaiada. Daqui a pouquinho eles vão entrar na clínica, que fica bem ali na esquina, estão aqui escondidos por enquanto. E vão fazer uma encenação, fazer de conta que estão chamando um paciente, que uma que é a recepcionista, enfim. E de repente vão começar a cantar essas músicas de Natal aqui. Olha, tudo promete ser muito emocionante. A regente do coral entra, fica ao lado das recepcionistas e chama por uma colega. O que a gente pode esperar desse Natal? A gente pode esperar um Natal feliz, alegre, de compartilhamento, de muita saúde. De repente, o som de um pandeiro surpreende todo mundo. Os integrantes do coral entram na recepção cantando e emocionam os pacientes. De pé e de mãos dadas, todo mundo entrou no clima. Numa clínica médica, a gente não imagina isso, mas é tudo de bom, é tudo que a gente gosta. E gostaria de sempre ter mais e mais isso. A clínica radiológica existe há 60 anos e essa é a primeira vez que um coral canta para os pacientes. Havia visto vários flashmobis, já havia visto em aeroporto, em shopping. E esses dias para trás eu vi um de um laboratório no Rio de Janeiro. E nessa hora eu falei, gente, vou fazer isso lá na clínica. Esse médico acredita que momentos de descontração e alegria ajudam no tratamento de quem está doente. O pessoal vem para uma clínica radiológica preocupado com a saúde. Então é um momento de descontração, de alegria, eu acho que é muito importante. Dona Guilmar se recupera de um problema de saúde. Ela e a filha ficaram encantadas com a apresentação. Ai, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ela ficou emocionada e ao mesmo tempo isso aí faz a saúde e vai lá em cima também. Até quem estava ali só para cantar saiu com um coração cheio de alegria. É muito melhor dar do que receber. Então quando a gente canta e pode compartilhar é maravilhoso. E ver a emoção das pessoas como a gente viu aqui, né? É riso, é choro, é alegria. Eu acho que isso é verdadeiramente Natal. Música Música